Você provavelmente já ouviu falar sobre Jonas e o grande peixe, mas o que isso tem a ver com o sinal de Jonas? O que podemos aprender com a vida desse profeta de Deus? Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Jonas. Meu nome é Lucas Dario e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quem foi Jonas na Bíblia? Jonas é identificado como o profeta servo de Deus durante o reinado do rei Jeroboão II de Israel, entre 792 e 753 a.C. O nome Jonas significa pomba. Sua comissão, conforme registrada no livro de Jonas, o quinto dos profetas menores, era transmitir uma mensagem de Deus à capital da Assíria, Nínive. O livro de Jonas não dá nenhuma indicação de uma atividade profética na terra de Israel. Simplesmente começa com uma instrução de Deus para ir a Nínive e profetizar aos seus habitantes. Deus disse a Jonas, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Por que Nínive é importante? Nínive foi fundada por Nimrod, logo após o dilúvio, e como capital do Império Assírio, subiu ao poder por volta de 900 a.C. Jonas provavelmente viu a nação da Assíria como uma ameaça ao seu próprio povo, temendo o que eles acabariam por fazer. Esse medo teria sido bem fundado. Os assírios eram extremamente brutais e cruéis, até mesmo esfolando seus cativos vivos. O profeta Naum os descreve como leões, despedaçando e se alimentando das nações. Por volta de 740 a.C., apenas algumas décadas depois de Jonas ter dado sua advertência a Nínive, Deus usou a Assíria para iniciar o processo de punir Israel por seus pecados. Por volta de 721 a.C., o exército assírio destruiu o reino do norte de Israel. Jonas desobedece a Deus e foge. Em vez de ir ao nordeste em direção a Nínive, Jonas embarcou em um navio e rumou para o oeste, em Tarsis, uma cidade provavelmente localizada na atual Espanha, mas foi atingido por uma forte tempestade. Mas por que Jonas desconsiderou a ordem de Deus? Deus estava dizendo a Jonas para levar uma mensagem de arrependimento a um império destinado a destruir sua própria nação e povo. Jonas sabia o que os assírios eram capazes de fazer. Se eles ouvissem o aviso de Deus, se eles se arrependessem, então Deus poderia poupá-los. Caso contrário, eles permaneceriam uma ameaça iminente. Jonas queria ver Nínive destruída por zelo patriótico. Por sua nação Israel, ele fugiu na direção oposta. Ele estremeceu ao considerar as implicações se Nínive realmente respondeu a sua mensagem. Prolongar a vida de uma nação brutal, implacável e sanguinária, ameaçando a existência do povo de Deus. Jonas e a baleia, ou grande peixe. A maioria das pessoas já ouviu falar da história de Jonas e a baleia, ou grande peixe. Mas você sabia que a Bíblia não diz especificamente que Jonas foi engolido por uma baleia? Quando Jonas fugiu da designação de Deus, a Bíblia diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. O texto hebraico de Jonas, capítulo 2, verso 1, na verdade, se lê Dag Gadol, ou grande peixe, em vez de um termo técnico para baleia. Mas como o hebraico não possuía nenhuma palavra especial para baleia, e não peixe, ao contrário de um mamífero marinho, é conhecido por possuir um estômago tão amplo quanto o de uma baleia. É razoável aderir à interpretação tradicional nesse ponto. Por que essa designação importa? Alguns críticos questionam se a garganta de uma baleia seria grande o suficiente para um ser humano passar, ou argumentam que poderia ter sido um grande peixe como um tubarão-baleia. É importante saber que a Bíblia não afirma que o grande peixe era especificamente uma baleia, mas ainda mais importante lembrar que, para Deus, todas as coisas são possíveis. É fácil decidir que, só porque não podemos ver a explicação plausível de como Deus fez algo, a Bíblia deve estar errada. Como muitos céticos argumentam. Mas como disse o profeta Jeremias, Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra como teu grande poder e braço estendido. Não há nada difícil para o Senhor. Talvez Deus tenha enviado uma baleia para engolir Jonas. Talvez fosse apenas algum peixe enorme que Deus preparou com garganta e estômagos maiores. Tem muita gente que acredita ser o próprio Leviatã, ou uma espécie de Jorma Gander, a serpente do mundo, da mitologia nórdica. Na minha opinião, seria a baleia azul, tipo aquela que encontraram medindo 33 metros de comprimento. Enfim, não sabemos ao certo. Mas não importa. Se o Deus que fez os céus e a terra quer manter alguém seguro na barriga de uma baleia ou peixe gigante por 72 horas, ele é perfeitamente capaz de fazer isso acontecer, independentemente de como pensamos que as coisas deveriam funcionar. Em Jonas, capítulo 3, Deus deu sua comissão a Jonas pela segunda vez. E dessa vez, Jonas estava pronto para obedecer. Ele entrou na cidade e proclamou a mensagem aos habitantes. Inacreditavelmente, eles responderam positivamente e o rei proclamou a um jejum, tanto para as pessoas quanto aos animais. Em resposta, Deus cedeu ao desastre que havia dito que traria sobre eles, e não fez. A profecia não era uma ameaça inútil. Em 40 dias, a cidade teria sido destruída. Aí você se pergunta, por que Nínive acreditou em Jonas e se arrependeu? A Bíblia não nos diz, mas é possível que as pessoas da cidade tenham testemunhado o peixe vomitando Jonas em terra seca. Imagina a cena, você está ali na praia, de repente, vem uma baleia e vomita um homem em terra seca. É de se admirar, não é mesmo? Tal incidente certamente chamaria a atenção deles e pode explicar sua disposição de ouvir a mensagem de aviso de Jonas. Em Jonas, capítulo 4, a mudança de atitude por parte do povo de Nínive desagradou a Jonas. O tempo todo, ele temeu que Nínive acatasse o aviso e se arrependesse. Deus, que cede de fazer o mal, então pouparia a cidade, e essa poderosa ameaça ao povo de Israel sobreviveria. Jonas sentou-se fora da cidade, esperando para ver se Deus mudaria de ideia e destruiria a cidade de qualquer maneira. Para ajudar a ensinar uma lição de compaixão a Jonas, Deus preparou uma planta para lhe dar sombra contra o calor enquanto ele esperava. Em algumas traduções diz que é uma aboboreira. Mas enfim, quando Deus destruiu a planta no dia seguinte, Jonas mostrou-se ressentimento e raiva. Mas Deus usou essa raiva como um momento de aprendizado. Veja, teve pena da planta pela qual não labutou, nem a fez crescer, nem nasceu de noite e morreu de noite. E não devo ter pena de Nínive, aquela grande cidade, na qual há mais de 120 mil pessoas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E muitos animais? Jonas estava perdendo o ponto. Deus teve compaixão por todas as nações, não apenas por Israel. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando Jesus Cristo andou na terra, ele veio para morrer pelos pecados de toda a humanidade, não apenas por alguns escolhidos. O que aconteceu com Nínive? O povo da cidade de Nínive se arrependeu e mudou seus hábitos. Mas a mudança não foi permanente. Deus poupou a cidade da destruição, mas com o tempo, o povo assírio voltou a ignorar as leis de Deus. Deus usou a nação da Assíria como vara da sua ira, para levar a maior parte da nação de Israel ao cativeiro, como punição pelos próprios pecados de Israel. No entanto, quando os assírios falharam em recolher o papel de Deus em suas vitórias, Deus puniu-o. Veja, o fruto do coração arrogante do rei da Assíria e a glória de sua aparência altiva. A cidade de Nínive acabou caindo nas mãos dos exércitos invasores dos Babilônios e os Medos, por volta de 607 a.C. Lições do Livro de Jonas Aqui estão algumas lições do Livro de Jonas. Primeiro, o livro exemplifica o poder miraculoso e a supremacia de Deus sobre toda a criação. O incrível poder de Deus foi ilustrado por estes milagres. Os marinheiros sortearam e, por um milagre, o sorteio identificou Jonas. Os ventos fortes e o mar turbulento que Deus enviou. Então, milagrosamente se acalmaram. O grande peixe foi preparado para engolir Jonas. Jonas estava vivo depois de três dias e três noites dentro do peixe. O peixe foi guiado, sim, Deus guiou o peixe, para um lugar onde Jonas foi cuspido em terra seca. O povo de Nínive, surpreendentemente, acredita na palavra do profeta. Uma planta de crescimento rápido milagrosamente foi preparada como sombra para Jonas. Um tipo de verme foi preparado para secar a planta. Esses eventos são manifestações do grande poder do Criador de todo o universo. Segundo, os servos de Deus devem obedecê-lo, mesmo quando as circunstâncias são contrárias às suas expectativas e esperanças. Terceiro, apesar das fraquezas humanas naqueles que Deus seleciona, ele ainda é capaz de usá-los em seu serviço. A narrativa apresenta um contraste notável entre a misericórdia e o perdão de Deus e as falhas de seu servo. A Bíblia menciona imperfeições em outras pessoas renomadas, como Noé, Abraão, Jacó, Davi, o apóstolo Pedro e assim por diante. Quarta, a disposição de Deus de perdoar mediante o arrependimento sincero é impressionante e um encorajamento para aqueles que procuram agradar o seu Criador, mas às vezes sucumbem às fraquezas humanas. Após o arrependimento genuíno, Deus está disposto a perdoar e continuará a trabalhar conosco. Quinto, o plano de salvação de Deus se estende a todas as pessoas na Terra, como afirma o apóstolo Paulo, que diz Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O jovem evangelista Timóteo foi advertido pelo apóstolo Paulo, veja Hoje também somos abençoados por ter as Sagradas Escrituras, incluindo o livro de Jonas, que Deus preservou fielmente para nossa instrução e aprendizado. À medida que estudamos e colocamos em prática os ensinamentos da Palavra de Deus, nós também seremos colocados no caminho da salvação. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.